O cenário da regulamentação da imigração nos Estados Unidos é bastante complexo e burocrático. Contratar um advogado especializado vai te poupar tempo e prevenir erros que podem ser cometidos por falta de experiência. Advogados qualificados, especificamente em imigração para os Estados Unidos, vão poder te orientar nos diferentes tipos de estratégias que existem para você realizar o seu objetivo de imigrar para os Estados Unidos. Os advogados especialistas em imigração já fizeram casos parecidos com o seu anteriormente. Isso significa que eles têm uma experiência qualificada. Eles sabem exatamente quais os potenciais problemas, quais os desafios que podem ser encontrados no seu caso. E justamente porque eles já trataram de casos semelhantes tantas vezes, eles sabem exatamente o que a agência americana de imigração vai exigir no seu caso. Ter um advogado de imigração trabalhando junto com você desde o início do seu processo vai poupar erros no futuro, vai te poupar tempo e aumentar as chances de sucesso do seu processo de imigração. No nosso escritório, quando o cliente chega até nós, inicialmente nós realizamos uma consulta, pode ser presencial ou então por videochamada. Desde ali nós vamos conhecer você e traçar uma estratégia específica para a sua situação. Nós acompanhamos você e a sua família desde o início do seu processo até a finalização e até o momento em que você finalmente vai receber o seu Green Card e então poder se mudar com a sua família e morar nos Estados Unidos exercendo a sua profissão, vivendo e trabalhando legalmente. Nossa missão é fornecer a você as melhores estratégias disponíveis para que você alcance o seu objetivo de chegar aos Estados Unidos. Legenda Adriana Zanotto